Imagens. Filho de uma detenta e outra detenta. O filho de outra detenta. O filho de outra detenta. Eu gostaria de falar com uma delas. A mãe de uma, a filho de... Eu gostaria de falar pra dentro do presídio. Ele tá na frente? Como é o nome dele? Você é filho de uma detenta, meu amigo? É sim. Isso, com calma aí. Me diga uma coisa, peraí. Atenda aqui, por favor. O que é que tá acontecendo o motivo dessa rebelião? Eu vou ter comida, comida toda. Eu aguardo abusando de detenta. Procurou-nos aqui. Então tudo isso eu vou descansar. A mãe do senhor tá aí? Tá. A mãe do senhor? É sim. Você ia entrar pra fazer a visita e não entrou por quê? Eles não deixaram, não. Porque depois da rebelião? Foi. E quando você vai fazer a visita aí, como é o tratamento? Eles tratam a gente mal. Pega se tá levando droga. Percebido todo mundo, tá levando droga. Ok. Eu gosto... Oi, pode falar, meu irmão. Pode falar. A mãe do atento aqui tá aí. Elas fazem jogo da polícia lá dentro. Por isso que elas estão sofrendo. Como é que é? Elas fazem jogo da polícia. Por isso que tá sofrendo. Elas fazem jogo da polícia? É. As três? É sim. Como é que é isso, fazer jogo de polícia? Tô aguentando que passa lá dentro. Com certeza? Com certeza. Você tá vendo o programa? Tô. E essa... Tô me servindo lá. Certo. E essas três aí, elas fazem... Elas tão aí por quê? Cago antes. Ah, ela... Você tá dizendo que elas... Você conhece elas? Sério. Só uma. Qual? A branquinha? É. É por isso que ela tá sofrendo ali, né? Com certeza. Ela é da cadeia. Se tá lá de baixo, sem chá. E sua mãe tá presa por quê? Três, três. Três, três. Porém, foi uma dessas que cagou o teu erro. Sério? Foi. Cagou aí, tô aí dentro do presídio? Cagou aqui fora, depois ela foi presa. Agora ela tá pagando. Sua mãe foi presa aonde? No Cabula. No Cabula. Tá bom, meu amigo, um abraço. Portanto, aí está o motivo que elas estão sofrendo. Aí estão... Aí está o motivo que elas estão sofrendo. Elas reclamam também. Minha cara na tela, por favor. Elas reclamam também. Elas reclamam também da alimentação. Elas reclamam que a alimentação é podre. Frango podre. E atraso de vistoria dos processos. É o que elas estão alegando. E eu peço aqui pra que os direitos humanos vão lá. Olha lá. As três presas lá de refém. Deixa elas aí. Não batam nela, por favor. Coronel Ricardo tá na linha de frente também. Tá, coronel? Não batam nela. Elas alegam que essas que estão presas ali amarradas e centradas ali no pátio, elas estão sofrendo porque são caguetes. Caguetes aí dentro é que fazem um jogo da polícia. É o que elas alegam. As presidiárias tem que ter calma. Aquela linha de colo ali, ó. Tem que tirar ela dali de dentro. Tem que tirar ela dali de dentro. Eu peço, se quiserem, eu vou pra negociação. Se quiserem, eu vou pra negociação. Eu me coloco disponível pra pegar esse telefone aqui e falar com a líder. Quem é a líder da rebelião? Eu quero entender o que vocês estão passando. Eu já estive aí duas vezes. Eu já estive aí duas vezes. E as duas vezes que eu estive aí foi pra levar, uma vez no ano, um pouco de alegria, de carinho. Onde eu levei boneca, bola. Ficou uma matéria linda e fantástica. Aliás, eu tenho essa matéria aí no ponto, Jânio. Pra você ficar descendo pra lá e pra cá, trazendo o que não é, que ninguém quer saber nada disso aí. Por favor, pede a produção pra trazer o arquivo, Liana. Da matéria que eu fiz aí ano passado. Ano retrado, que a doutora Silvana, junto com o secretário, deixaram eu entrar com a minha equipe. A gente fez uma bela matéria no Natal. Vamos mostrar aí, Liana, essa matéria? Baratino, corre lá pra Liana lhe mostrar essa matéria que eu fiz. Porque não adianta colocar aí dentro, fechar tranca, abrir tranca. Elas precisam de um pouco de alegria uma vez na vida, cara. Eu não sou do lado da bandidagem. Sou contra tráfico, sou contra crime, sou contra o sangue. Mas não podem viver que nem bicho. Olha lá, essas três ali, tá vendo? Não adianta bater. Olha lá, olha lá o que elas vão fazer com elas agora. As três reféns. Círculo nas reféns. Não batam, por favor. Olha a grandona lá, parece que é a líder, ó. Olha a grandona lá, levando pelo cabelo, ó. Tá vendo? Puxando pelo cabelo, Zé. Tenha calma, não façam nada. Estão puxando pelo cabelo. Olha lá, uma não consegue nem andar mais. Tá vendo? Não sei o que vão fazer. Olha lá, botaram sentadas. Botaram sentadas. Meu Jesus Cristo. É lamentável. Isso é a lei da cadeia. Olha lá. Não batam, por favor. Não batam, por favor. Carregando ela, tá vendo? Uma carregando. São três que estão ali, não é? Uma sendo carregada ali, que não consegue ficar mais em pé. As três estão ao redor das reféns. As três estão, eu tenho mais detalhes. Eu quero, já tô com a detenta na linha. Já tô com a detenta na linha. Bispo Francisco, a palavra de fé. É... ... E aí